Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesta quinta-feira, por volta das 9 horas da manhã, a Polícia Civil do Amazonas efetou a prisão de um homem de 48 anos pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição. A prisão ocorreu no bairro Educanos. Segundo a polícia, o criminoso praticou o crime contra o próprio sobrinho, que na época tinha apenas 8 anos de idade. O indivíduo, por ser tio paterno da vítima, tinha livre acesso à casa e aproveitava os momentos que a mãe da criança saía para trabalhar e para cometer o crime. O homem foi condenado a 20 anos em regime fechado. Para saber mais detalhes sobre o caso, leia a matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.